Salve, salve meus gangue! BH aqui começando nossa primeira batalha épica no Minecraft, galera! Entre Felipe Neto e o MrBeast, galera! Um dos maiores youtubers da terra, galera! Então vocês já sabem, né? Deixa o like e se inscreve se vocês ainda não foram inscritos e não esquece de comentar e já fazem suas apostas quem vai ganhar, MrBeast ou o Felipe Neto, galera! Lembrando que vão ser três rounds, beleza? Então, vamos que vamos! Quando apertar esse botãozinho, vai começar a batalha! Então... Vamos que vamos! Começou, mano! Eita, prela! Caraca, mano! Olha que batalha épica! Nossa! Caraca, o MrBeast tá tomando... Eita! Nossa! O MrBeast ganhou o primeiro round, galera! Meus parabéns! Vamos começar aqui o segundo round! Agora vamos dar início ao segundo round! E vamos ver se o Felipe Neto vai ter alguma chance, né? Vamos que vamos! Comece! Beleza? Ok! Só socando a moringa! Eita, na lata! Nossa! Vai capotar! Eita! Tá empatado! O Felipe Neto conseguiu ganhar um round! Pode! Terceiro round na casa, a família está empatado! Vamos desempatar essa jossa! Vamos que vamos! Eita, prela! Começou o fight! Eita, pre... Nossa! Eles estão se batendo junto, mano! Eita, Felipe Neto conseguiu dar dois golpes e ganhou! Conseguiu desempatar, mano! Que virada de mestre, né? Agora vamos para o quarto round! Se o Felipe Neto ganhar mais um round, ele ganha essa batalha! O Mr. Beast precisa ganhar mais dois rounds para poder vencer essa batalha! Quem votou nele, agora deve estar tremendo, galera! Então, vamos lá! Quem vai dar bom? Felipe Neto ou Mr. Beast? Vamos que vamos! Eita! Começou! Caraca, mano! Mr. Beast foi com tudo para cima do Felipe Neto! Vamos ver o que vai dar aí! Vamos ver! Caraca! Nossa! O Mr. Beast conseguiu, galera! E está dois a dois! Quem ganhar o último round, ganha essa batalha épica! Ó, todo feliz, ó! Agora vamos para o grande final, galera! Como vocês podem ver, os aldeões também estão na casa aqui presenciando esta batalha épica! Inclusive, eles já fizeram uma aposta entre si e eu não vou revelar, galera! E esse daqui vai ser o desempate e vamos ver quem vai levar a grande premiação que vai ser revelado assim no final dessa batalha! Então, vamos que vamos! Todos vocês estão preparados? Ok, vamos começar! Eita, prela! Os aldeões aqui começaram aqui a torcida loucamente, galera! Eles estão doidos para saber qual vai ser o resultado! E eu e você também de casa aposto que também está! Então, vamos que vamos! Ok, vamos lá, vamos lá! Que comece o grande finale! A última batalha épica! Olha só essa trocação! Nossa! Os dois estão se batendo junto! Olha isso, mano! Caraca! Lembrando que esse grande finale vai ser bem demorado! Porque eu acredito que os dois vão resistir muito ainda, hein? Caramba! Olha só o soltão! Vamos ver quem consegue dar mais sequência de soco! Olha, o Felipe Neto conseguiu dar duas sequências, mas o Mr. Beast também! Olha lá! Um bate e o outro bate! Olha lá! Eles ficam se revezando! Nenhum consegue dar dois punts e ficar tranquilo! Olha! Agora eles se atacaram... Eita! Ah, não! Acho que o Mr. Beast ali está na vantagem! Ou não, né? Vamos ver! Ele tem que dar dois golpes para poder ficar na vantagem! Senão o Felipe Neto ganha! Eita! Caraca! Os dois! Um foi para lá! Um foi para lá! Tá pra eu lá! Vamos ver! Caraca! Vamos ver isso aqui de próximo! Eita! Aí eles devem estar pensando... Caraca! Que juiz é esse que fica em cima? Nossa! Caraca, mano! Só só... Eita! Temos um campeão, galera! Olha só isso daqui! Pega só o seu prêmio, meu querido! Olha! Quanto de amor! Eita! Vai querer não, meu querido! Senão vai ficar para mim, hein? Olha isso, galera! A plateia está gritando o nome dele! E ele está todo felizinho! Olha lá! Olha lá! Ganhou a batalha, né? Dá um sorrisinho ali para a câmera! Pega aí sua premiação! Vamos junto todo mundo que acompanha de começo, meio e fim essa batalha! Espero que vocês tenham curtido demais! Não esquece de comentar quais são as próximas batalhas que vocês querem que eu traga aqui no canal! Eu vou trazer! Fui! Um segundo mesmo! Vamos lá.